O que é isso? O que é isso? A future with you and me If only this could be Musical Primavera Sinônimo de qualidade Muita pedra Musical Primavera Musical Primavera Musical Primavera Musical Primavera Musical Primavera Sinônimo de qualidade Muita pedra 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 Música 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 Brumavera É essa sim Boca Pedra de Verdade Música Brumavera Brumavera Música Brumavera Música Brumavera Toca! 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 Toca a pedra de verdade! Toca! Toca! Toca a musical Primavera! É essa sim! Toca a pedra de verdade! Musical Primavera! Primavera! Toca! Toca! Toca a musical Primavera! É essa sim! Toca a pedra de verdade! We are the proof that it's deep in the truth, chariot of love! We are the proof that it's deep in the truth, chariot of love! Musical Primavera! 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 Chariot of love! Toca! Toca a musical Primavera! É essa sim! Toca a pedra de verdade! Toca! Toca a musical Primavera! É essa sim! Toca a pedra de verdade! Musical Primavera! 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 A prima do Brasil! Musical Primavera! Don't the water grow the trees! Don't the moon pull the tides! Don't the sky light the sky! Like you need to light my light! If you need me anytime! You know I'm always right by your side! See, I've never been too slow! É a prima do Brasil! Musical Primavera! You don't understand how much you really mean to me! I need you in my life! You're my necessity! Believe me! You are everything that makes my life complete! My love is clear! Musical Primavera! Primavera! A prima do Brasil! Baby, you're amazing! You're my angel! Come and save me! Yeah! You're all I can believe! You're all I can believe! Baby, you're amazing! You're my angel! Come and save me! Yeah! You're my angel! Come and save me! You're my angel! You're my angel! Toca! Toca Musical Primavera! É essa sim! Toca Pedra de Verdade! Musical Primavera! Primavera! A prima do Brasil! Musical Primavera! Don't the water grow the trees! Don't the moon pull the tides! Don't the stars light the sky! Like you need to light balai-ia-ia! If you need me anytime! You know I'm always right by your side! See I never felt this love! É a prima do Brasil! Musical Primavera! You don't understand how much you really mean to me! I need you in my life and my necessity! Believe me! You are everything that makes my life complete! My love is clear! Toca! Toca Musical Primavera! É essa sim! Toca Pedra de Verdade! Baby, you're amazing! You're my angel! Come and save me! Ah! You're all I can believe! Baby, you're amazing! Musical Primavera! 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 A prima do Brasil! You're all I can believe! Baby, you're amazing! You're my angel! Come and save me! Ah! You're all I can believe! Baby, you're amazing! You're my angel! Come and save me! Musical Primavera! Musical Primavera! Prima do na cidade! Musical Primavera! Sinônimo de qualidade, cumpo e pedra! Come give me love! Give me love, give me love! Give me love all through the night! Come give me love, give me love, give me love! Give me love! Give me love all through the night! Musical Primavera, a prima do Brasil Musical Primavera, sinônimo de qualidade, muita pedra Musical Primavera, sinônimo de qualidade, muita pedra Musical Primavera, a prima da cidade Musical Primavera, sinônimo de qualidade, muita pedra Musical Primavera, sinônimo de qualidade, muita pedra Musical Primavera, a prima da cidade Musical Primavera, a prima da cidade Legenda Adriana Zanotto Toca, toca musical primavera, é essa sim, toca pedra de verdade, musical primavera, primavera. Musical primavera, primavera, a prima do Brasil. Toca, toca musical primavera, é essa sim, toca pedra de verdade, musical primavera, é essa sim, toca pedra de verdade, musical primavera. Toca, toca musical primavera, é essa sim, toca pedra de verdade. Musical primavera, primavera. Toca, toca pedra de verdade, musical primavera, é essa sim, toca pedra de verdade, musical primavera. Toca, toca musical primavera, é essa sim, toca pedra de verdade. Musical primavera, primavera, a prima do Brasil. Musical primavera, é essa sim, toca pedra de verdade. Musical primavera, é essa sim, toca pedra de verdade.